Novo Renault Captur 2020 foi apresentado oficialmente no Salão do Automóvel de Frankfurt este ano. Esse modelo deve chegar ao Brasil em 2021, estreando um novo motor 1.3 turbo da marca. Esteticamente, ele é completamente reformulado em relação ao modelo atual. Esse é um dos SUVs mais importantes da Renault. Ele já vendeu mais de 1,5 milhão de unidades em âmbito global. É um dos modelos mais vendidos na Europa. Então, para o mercado europeu, especificamente para a Renault, esse é um modelo extremamente importante. Então, nessa nova configuração, ele ficou bem mais sofisticado. Está sendo apresentado agora na Europa com opção de motores 1.0 e 1.3 turbo, potências variando entre 100 e 156 cavalos. O modelo com motor 1.0 pode adotar transmissão manual de 5 ou 6 marchas. E a configuração 1.3 turbo adota uma transmissão automática de dupla embreagem em 7 velocidades. Vocês podem observar que o interior também completamente reformulado. Ele traz um novo volante, um cluster de instrumentos digital. Uma nova central de informação e entretenimento de dimensões avantajadas que fica posicionada na área central do painel. Ar-condicionado com dupla zona de climatização, saídas de ar de formato horizontalizado. Esse novo Renault Captur, ele traz também esses novos motores 1.3 turbo. Na Europa, tem 156 cavalos, 25,5 kgfm de torque. Agora, uma grande novidade para o Captur 2020 será a configuração híbrida. Segundo a Renault, essa versão terá uma autonomia em modo exclusivamente elétrico para utilização urbana de até 65 km. E é uma das maiores autonomias desse segmento. Aliás, é uma novidade até mesmo porque esse segmento de SUVs compactos até agora não conta com nenhum SUV de propulsão híbrido. Então, será um dos modelos pioneiros nesse segmento. No Brasil, esse modelo, a princípio, não se fala nada dessa configuração híbrida. Deve chegar estreando o novo motor 1.3 turbo flex, que a potência deve ficar um pouco acima dos 156 cavalos que tem na Europa. Eles usam uma dupla embreagem de 7 velocidades. Pode ser que aqui no Brasil eles mantenham ou CVT ou talvez uma transmissão automática de conversor de torque. De qualquer forma, uma expectativa também é que o modelo brasileiro, que atualmente ele adota a mesma plataforma do Duster, que é um SUV de uma categoria inferior, aqui no Brasil, quando ele for renovado para essa nova geração, muito provavelmente as informações que circulam é que ele adotará uma estética e uma plataforma já muito parecida com essa do modelo europeu. Então é isso, o novo Renault Captur 2020, nova geração, deve chegar aqui no Brasil, provavelmente a partir de 2021.